Aconteceu aqui em Piuí. Durante buscas por um suspeito de furto de uma moto, a Polícia Militar de Piuí foi acionada no pronto-socorro da Santa Casa, após o relato de um furto de dinheiro pertencente a uma médica. O suspeito de 23 anos foi revistado pelos policiais que encontraram o dinheiro furtado. Durante a abordagem, os policiais identificaram que ele também era responsável pelo furto de uma moto Honda Fan Preta. Após diálogo com o suspeito, a moto foi localizada na rodovia MG 050, no município de Capitólio. O autor foi preso, a motocicleta e o dinheiro na médica foram recuperados.